Missão cumprida aqui na Antártica, já estamos começando a retornar para o Brasil. Nessa primeira etapa da viagem, estamos indo de bote em direção ao navio Almirante Maximiliano. De lá seguiremos até a base chilena, onde vamos decolar no Hércules com destino Montarenas. É uma partida que deixa saudades desse continente que é lindo e gelado. Um lugar onde conhecemos brasileiros que lutam e trabalham dia a dia para manter a preservação da Antártica e garantir o trabalho dos pesquisadores que aqui chegam para trabalhar. Os militares da Marinha que se dedicam durante 13 meses aqui na Antártica. A cada 13 meses esse grupo é trocado. Antárticamente é um grupo fantástico. Já estou com saudades, rumando de volta para casa. Amanhã tem o último capítulo do Diário de Bordo.